E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadastro trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje estamos aqui mais uma vez no PS6 Online Mix 2022 e vamos lá jogar uns amistosos em melhor de 3 com o Elby. Pra quem não sabe o Elby também tem um canal no YouTube de PS6, ele faz lives e eu vou estar deixando aqui na descrição caso você queira conhecer, beleza? Se você quiser estar jogando o PS6 Online, vou estar deixando aqui na descrição também o nosso servidor do Discord que lá tem um tutorial completo pra você, link de download e tudo mais pra você estar jogando aí online, beleza? Bom, galera, o Elby é um de Pro Players do PS6, né? Então pode ter certeza que esse vídeo aqui vai ser muito interessante, cara. Bom, é o seguinte, eu tô com o Manchester City, né? Meu time aqui do campeonato que eu tô jogando lá no servidor do Discord e vamos ver como que vai ser isso daí, mano. Já joguei várias vezes contra o Elby, inclusive o Elby foi um de jogadores que me ajudou a evoluir, né? Aqui dentro do PS6, porque eu meio que migrei pra cá, comecei a jogar mais PS6 do que os outros Xbox Series 2, até o meu próprio favorito, né? Que é o 2012 e tal. Justamente pro PS6 ter online. Eu não gosto muito do PS6, como eu já falei pra vocês. Não me agrada muito a mecânica desse jogo, a física, né? Mas é o que tem de online pra gente jogar, mano. E é o que a gente se diverte, né? Querendo ou não. Algumas partidas a gente passa a rede e tal, mas nada fora do normal, né? Bom, pessoal, e também, se você quiser estar concorrendo a 50 reais todo mês de gift card, seja Playstation, Xbox, Game Pass, Netflix, do que for, mano. Google Play, é só estar sendo membro aqui do canal, tá? Clica no botão azul, seja membro aí, caso você tenha condição de estar apoiando o canal. Além de estar apoiando o canal, você está tendo esse benefício, né? E você tem grandes chances de ganhar, porque quanto menos membros a gente tem, mais chances de você ganhar. Então, só tendo três membros aqui no canal, você sendo o quarto, você vai estar disputando só com mais três sorteios todo mês. É claro que esse número pode crescer, mas esse número pode descer também, né? Então, fica aí ao critério de vocês, beleza? Mas você vai estar dando uma força gigantesca, mano, se vocês estiverem dando esse apoio, beleza? Bom, pessoal, esse estilo escalado, eu costumo colocar o Ake e o Mendy nas laterais, só que ele... Na verdade, eu costumo colocar o Akanji no lugar do Ake também, porque o Ake tem bastante equilíbrio, ele serve como lateral, só que ele não está bom, né? Eu costumo colocar o Gundogan e o Rodri como meio campista e volante, só que o Gundogan não está bom. Então, eu coloquei o De Bruyne ali e o Bernardo Silva entra no lugar do Rodri mais adiantado. O Marese e o Grealish já é regra, né? E o Haaland também, esses aí são insubstituíveis, beleza? Tem um fio foro aí também, que é bom no banco, mas por enquanto eu vou deixar só esses mesmo. Bom, é isso, bora para o jogo, espero que seja grande jogo, né? Ah, não tem que dizer, vai ser grande jogo sim. Mas, vamos ver, que verso melhor e só bora. O que é isso, cara? Ô, jogo! A bola estava no pé do Marese. A bola estava no pé do Marese. De carro. Olha isso, mano. Aí, do nada, o Hazard rouba ela, né? Mas, tá mech, tá mech. 1x0, como foi no começo do jogo. Eu nem encostei na bola ainda, né? Boa! Não, Marese! Agora eu vou bater invertido. Porque tinha um zagueiro na frente ali, ó. Eu tenho certeza que o Marese ia ficar na frente e atrapalhar naquele canto, né? Eu queria bater no outro canto. Mas eu lembrei que isso aqui também não é PES 2012. Tu pode fazer gol invertido. Não um ângulo de 90 graus, né? 4x0 por lá, 6x0 na marcação. Olha a refeição. Haaland na travessão! Que isso! Segunda grande chance do City, né? Essa foi a melhor até agora. Opa, caim por trás. Tudo legal. Gwilish em cima do goleiro. Eu não bati colocado com o Gwilish, porque sempre que ele pega colocado, ele bate com a pastena do pé, né? Mas, olha, uma grande chance em seguida da outra, né? A gente não conseguiu converter, cara. Olha o Marese pra fora. Sabia, sabia. Sabia. Desavia que é pra fora, mano. Quando o gol não sai fácil antes, não vai sair fácil depois, né? O chute. Boa, Ederson. É, galera. Tá complicado, mano. Ele joga muito bem, mano. Aí se ferra de bola ali pra quem é meio que impulsiva do zagueiro marcar, né, mano? É, rapaz. Tomar no fóssil. Começar perdendo não é pra mim. Botar o time no ataque, então pelo menos pra gente Tentar perder de 2x1, né? Meu Deus, o Haaland é horrível pra chutar, cara. Ele tem boa potência de chute, mas... Esse é o jogo que eu não vou esperar. Esse é o jogo que eu não vou esperar. Ele é igual o Gabigol na vida real, aqui no videogame. Ele precisa de alguma oportunidade pra marcar, né, mano? É muito difícil fazer gol de primeiro. Só se for um cutizado. Aí um cut, não tem como perder, né? Olha a chance. Caraca, que isso, cara? Que lindo lance. Gol! 3 de gol da mesma forma. Vamos sapecada. Ah, gol contra, mas ele fez de propósito, né, velho? Nesse aí... Ou lá, gol, ele fez de propósito. Bom, até agora, primeiro jogo. 3x1 pro Elbe. Bom jogo, bom jogo. Mas tem finalizado mais. Eu tive pouca precisão. Bom, agora veio perfeito, né? De jeito que eles queriam. O... O... Mendy. E o Kyle Walker. Tirar os stones, cara. Dei mora, ele esqueci de tirar os stones. Que ele é um zagueiro fraquíssimo também, né? Ixi, De Bruyne de fora. O jogador mais importante do meio campo. Ele tá fora. Enfim, então, deixa o Pernal de Silva no lugar dele. Bora pra mais uma. Não, não, não. Começa lá atrás, não quero. Tenta a fita. Ó, o Haaland bateu pro gol. Boa, jogaram individual. Passou por tudo e todos. E bateu pro gol e tá lá dentro. Eu não tinha escolhido o lado porque eu tava esperando ele trocar o curso só pro goleiro, né? Eu achei que ele ia mandar pro curso só pro goleiro. Ele já demonstrou isso. Marinho, bateu. Passei direto pro todo mundo de novo. Passe. Nossa, Gundogan, não. Pra fora. Ah. Qual foi, cara? Roubadão, hein? Olha o que o Gundogan fez. Olha lá. Ele levantou o pé. Filha da mãe, cara. Tá bem que não foi gol. Foi ser sacanagem, né? Como que o cara faz um corta-luz pro adversário, mano? Não faz sentido nenhum isso, Konami. Ô, Konami. Não faz sentido nenhum isso, Konami. Quase foi pênalti. Péssimo chute. Não, o Modric tá lá dentro. Bolaço. Jogada bem trabalhada. Jogou. Batei, tá lá dentro. 1x1. Ô, Rodri. Pra fora. Tinha um week-up-a-sendimento que essa bola não entra. Não, enchi muito, cara. Puts, grilo. Acho que não precisava nem virar, só. Enchinar reto, o cara ia... Eu ia furar aqui num bobão e ia passar direto. Jogador habilidoso. Ficou com a bola. Essa bola sempre foi pra trás, cara. Nossa, carrinho pro... Virencial de Kondougan. Essa foi emocionante, hein, mano. Essa foi emocionante, cara. Essa foi emocionante, cara. A bola foi emocionante, cara. Ó, o Modric, o Nacional. A proteção da jornada é habilidoso. Bateu. É, cara. Ah, já sei porque deixou passar. Tudo paralisado, Adalvo. Mano, aquele carrinho do Kondougan foi... O melhor momento do jogo. Tá vendo, jogadores que vão aparecendo. Tô gostando do jogo. Haaland bateu. Tô te falando, cara. O Haaland é muito ruim, cara. Ele demora pra decidir, cara. O primeiro gol foi o acaso, né, cara. Mas... A grande maioria das vezes é esse daí que vocês tão vendo. Ele demora pra decidir, tá ligado? Tinha essa clara de gol. Fácil, era só ele ter feito, mano. Eu chutei certo, eu fiz a jogada certa, mas o jogador não correspondeu, cara. Apenas, né. Haaland... Olha isso, cara. Ele é o... Cara, o Haaland é bom. É bom ser travante, tá ligado? Mas... Ele deixa muito a desejar aqui no videogame, velho. Tem vezes que eu faço goleada. Mito 3, 4 gols com ele. Mas no momento que a gente precisa dele mesmo... É complicado, velho. Ó, é pênalti, né, galera? Não tem jeito, mano. Haaland perdeu as chances que... Que era pra converter. É isso, né. Fazer o quê? Pênalti da loteria. Muitas das vezes eu dou azar. Bom... Não vou comemorar porque eu só comemorar a vitória, né, mano? Tá vendo? Eu sou azarado, cara. Eu sou azarado, irmão. Aí. Eu sou azarado, cara. Não dá. Pênaltis não dá pra mim, mano. Pênaltis não dá pra mim, mano. Eu sou azarado, cara. Eu sou azarado. Pênaltis não dá pra mim, mano. Olha aí. Finalizei 11x3. Bom, pessoal. O Alba vai ter que sair. Não vai dar pra gente continuar aqui. Eu fiz uma. Foi da hora, mano. Foi da hora. Foi de bom aprendizado aí. É... O cara joga muito bem, né? Ele sempre formou muito aparelho. Mas, cara. Pelo menos oportunidade gigantesco, mano. 11x3. A gente tem que aprender... É... A acertar o pé desse City, aí, mano. Né? Porque... City erra muito chute. Não é só aqui nos campeonatos também, né? Né? Então, meio que já tenho... A... A mentalidade disso. Bom, é isso. Pessoal, deixa o like que você curtiu. Comenta aí que vocês acharam. Lembrando que Master League talvez volte amanhã. É... Não esqueça da série, Dom, tá? Então é isso. Ficando por aqui. É nóis. Não se esqueça de se tornar membro. E não se esqueça dos benefícios. Do sorteio todo no final do mês. Beleza? É nóis, rapaziada. E até a próxima. Valeu!